O que é o Rodrigo? Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casar Hoje eu tô naquele dia querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular, não dá na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não vou atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde a sua desamor Liga lá em casa, conte uma história e fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular, não dá na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não vou atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde a sua desamor Liga lá em casa, conte uma história e fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo e meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde a sua desamor Liga lá em casa, conte uma história e fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo e meu carro quebrou E o meu carro quebrou Mais uma vez ele te feriu e é a última vez Ele vai pôr a mão em você Ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Deixa ele E vem morar Comigo Comigo Deixa ele Deixa ele Vem morar comigo E quando Quando eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te manter Ei 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 Ah Hum 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 Estou aqui, seu defensor Eu vim Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar Vou te amar Seu defensor Te amo Enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Carrera Ah Hum 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 Os Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter jeitinho, tem que ter carinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar vem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dança macio pra ela se aconchegar Segundo toque pra derrubar avião Suavemente já pegando a sua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser um lobo mau, ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Preste atenção agora o sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repita a dança e sente que ela gostou Na hora agora lhe chame de meu amor Sétimo toque ela e fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar Isso é fiel até a morte nos levar O nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Eu deixo ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar bem dentro do olhar dela E com jeitinho de tire para dançar Assim macio pra ela se aconchegar Segundo toque pra derrubar avião Suavemente já pegando a sua mão Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser um lobo mau Ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Preste atenção Agora o sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repita a dança e sente que ela gostou Na hora agora lhe chame de meu amor Sétimo toque ela e fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento diz para jurar E sempre eu até a morte os levar O nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Eu deixo ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Cancei de ficar sozinho A rua não tem carinho Me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cancei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Quem me tem Sempre a pessoa errada E o amor E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Eu sei Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você Sem ter você do lado Eu sei Quem eu tanto procurava Eu sei Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Sérgio Rodrigues Me leva pra casa 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 Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou louco, inconsequente Complicado E meus defeitos Você finge que não vê Por me levar Por me ver chorar Por me ver sofrer Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou mais te enganar Eu vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você sempre imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixarei Com a cabeça cheia De problemas Vou me resolver Sou louco Inconsequente Complicado Em meus defeitos Você finge Que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Por meus enganos Não vou mais te enganar Não vou deixar falar Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de falas Com um final feliz Que você sempre imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor De amor Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo Me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pra o começo do som Me acontecer Quando os dedos Tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rondando Em carro o céu Testemunhas do amor Eu e você E as batidas Do nosso coração Se acalmando Depois da explosão Quando o sol Se prepara Pra nascer Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Mas se você é real Por que você não vê? Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer O universo vai todo estremecer E as estrelas rondando Em carro o céu Testemunhas do amor Eu e você E as batidas Mas o nosso coração Se acalmando Se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonho de amor As noites sabem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Esstém Sonho de amor Volte Ou Se acalmando Vem hor Car Se acalmando Não vou mais enganar seu coração Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola, eu vacilei Eu fiquei com outra, eu transei E te escondi Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Foi só um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga? Sou apenas carne, sou humano Ela o dia inteiro me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o réu tiver Uma chance pra se descender Eu vou dizer que amar é o som Eu amo você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Me apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga E foi só um momento de ilusão Loucura Loucura, desespero, obsessão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne, sou humano Ela o dia inteiro me cantando Não resisti à sedução Já te contei toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o réu tiver Uma chance pra se defender Eu vou dizer que amar é o som Eu amo você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração 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 Eu sou Vou dar a volta por cima, vou virar o jogo Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber do que eu sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer, sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir pela razão Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar Quando a saudade invadir seu coração Vai ter vontade de morrer, sentir na pele o que é sofrer De hoje em diante eu vou agir pela razão Quando a saudade invadir seu coração Sérgio Rodrigues Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Nem eu mesmo sei das minhas dúvidas Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola de imedidra Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele E quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Só não quero dividir você Ou ele ou ele E quem será que você gosta mais Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou ele E quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Sérgio Rodrigues Não pergunte por que eu vou embora Estou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse Em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do celular Estou sozinho Se estou longe Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpa amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Quando fico do celular Estou sozinho Se estou longe Se estou longe Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Me desculpa amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Abriu minha visão A força do amor Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa Quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Abriu minha visão A força do amor Que é livre pra voar Dourar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dar um tempo Sem se ver Mas não se separar A saudade vem Quando vem Não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se Não sou mais uma nega Que a gente não pode impedir A vida cansou de ensinar Sei com amor Que é livre pra voar Asas Mas volta pra casa Abriu minha visão Abriu minha visão A força do amor Que é livre pra voar Que é livre pra voar Eu quis morrer Eu quis morrer E ciúmes de você Mas volta pra voar Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Oh meu Brasil Sérgio Rodrigues Sempre falando de amor Rebenta coração Joguei fora fotos De nós dois Reviver você não me faz nem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busco em outros olhos De você Fotos do que foi o nosso amor Não revela outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Arrasguei as fotos mais em pensamento Guardo o copia do seu beijo E solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Arrasguei as fotos mais em pensamento Guardo o copia do seu beijo E solidão Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz nem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busco em outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revela outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Arrasguei as fotos mais em pensamento Guardo o copia do seu beijo E solidão E solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam meu coração Arrasguei as fotos mais em pensamento Guardo o copia do seu beijo E solidão E solidão Do seu beijo E solidão E solidão E solidão Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Muita ternura Carro, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada, precisamos Decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carro, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem sequer E nem eu tampouco Carro, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada, precisamos Decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carro, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar loucura Vou ficar louco Vou ficar louco Não sei viver sem sequer Carro, coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Carro, coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Carro, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada, precisamos Decidir É pra você ou para mim É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carro, coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos jogar Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar dos sonhos lindos que ficou depois Do nosso amor Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Apesar do teu silêncio quase não notei Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Nesse ser folhado Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar nos teus caminhos Trago esta verdade Quase louca Libertado desde a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar dos sonhos lindos que ficou depois Do nosso amor Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida, não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Apesar do teu silêncio quase não notei Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Nesse ter olhar Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar nos teus caminhos Caminhar nos teus caminhos Trago esta verdade Quase louca Libertado desde a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar nos teus caminhos Caminhar nos teus caminhos Caminhar nos teus caminhos Trago esta verdade Quase louca Libertado num beijo Amor Quando o sol amanhecer Amor Se despedida Inscreva-se Caminhar nos teus caminhos Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar Eu não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até voar Está difícil respirar Pois eu não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Eu gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar Adoçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo protetor Em meu peito sinto tudo fora de lugar Foi só um dia sem te amar Eu não consigo disfarçar meu medo Como se o silêncio me tirasse até voar Está difícil respirar Pois eu não posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Vem salvar meu coração Não como, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Fujo dos amigos, tento me esconder Eu gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar Quem vai me acalmar, me suportar Adoçar meus beijos Só você que é meu anjo protetor Você que é meu anjo Só você que é meu anjo protetor Vem ouvir o meu coração Estar cansado de te chamar Venho te pedir o perdão O nosso amor não pode acabar Tem alguém que tá querendo magoar Estão querendo destruir nós dois Mas a gente ainda tem forças pra lutar Pra ficar juntos e sorrir depois Não quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Vai desarrumar a paixão Se você me abandonar Se insistir eu digo que não O nosso amor não pode acabar Quando a gente se entrega ao amor É difícil ver É difícil ver chegar o fim A vontade de morrer só de pensar Em ver você dizendo adeus pra mim Não quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Não quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Ser feliz Eu quero saber de solidão e saudade Eu quero saber de solidão e saudade Aqui no meu peito seu amor tem raiz O meu coração quer te mostrar a verdade Só quero te dar motivos pra ser feliz Ser feliz Aô meu Brasil, Sérgio Rodrigues pra vocês Com a nova canção recomeçar Arrebenta o coração A gente ainda pode mudar A história desse amor que foi bom demais Quando a gente ama não dá pra aceitar Que acabou Eu acho que é loucura se enganar Se entregar um novo amor Se a chama do desejo entre nós dois Não se acabou O jogo do amor nunca é tarde Pra recomeçar Não dá mais pra viver de saudade Se a gente ainda pode se amar Não dá pra viver de solidão Não dá pra ser feliz sem o seu prazer Eu preciso de você Eu preciso de você Não dá pra viver de solidão Se ainda existe amor no coração Não dá pra ser feliz sem o seu prazer Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Não dá pra viver de solidão Não dá pra viver de solidão Se ainda existe amor no coração Não dá pra viver de solidão Não dá pra viver de solidão Sérgio Rodrigues Sérgio Rodrigues Eu preciso de você 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 Onde existe solidão Traz de volta A alegria Onde existe solidão Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quanto mal tem me feito Que os meus sonhos levou Quanto mal tem me feito Meu coração se entregou Tanto mal tem me feito Tanto tem me enganado E agora volta chorando Implorando perdão Já não me envelha Su descontrolo Que joeré, que joeré Esta malvada Que sufre, que sufre Esta malvada Que joeré, que joeré Esta malvada E paga el dano que me cansou Que joeré, que joeré Esta malvada Que sufre, que sufre Esta malvada Que joeré, que joeré Esta malvada E paga el dano que me cansou Que joeré, que joeré Esta malvada Que sufre, que sufre Esta malvada Que joeré, que joeré Esta malvada E paga el dano que me cansou Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te ver Nem a sensação que tá vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não saiba comigo Aprendido Que a paixão não morreu Aprendido Seu desejo Só eu Aprendido Outra briga Esse amor é assim Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Essa paixão não chama Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Só eu Acredito Outra briga Esse amor é assim É assim É assim